A coenzima Q10 é extremamente necessária para a saúde ovariana, para a produção energética de todas as células, e para o ovário não é diferente. Conforme a gente vai envelhecendo, há uma diminuição muito significativa da produção de coenzima Q10, e essa coenzima Q10 é extremamente necessária para a maturação do folículo, e para a antioxidação desse folículo, e para o crescimento desse folículo. Então, quando a gente tem uma diminuição dessa produção da coenzima Q10, a gente tem um aumento do estresse oxidativo, uma diminuição da produção energética, uma diminuição da capacidade de maturação desses folículos. E isso acontece de forma natural, só que algumas mulheres têm um processo de envelhecimento maior, e outras mulheres têm um processo de envelhecimento um pouco mais lento. Então, a gente tem uma pequena variabilidade, mas a idade chega para todas. E dependendo dos processos associados à endometriose, dependendo das situações que essa mulher vive, a região onde ela mora, ela vai ter um impacto maior nessa diminuição da coenzima Q10, e uma necessidade de reposição dessa coenzima muito maior. E o que é muito interessante é que algumas alterações, alguns polimorfismos genéticos também impactam diretamente numa menor produção da coenzima Q10, e também, algo que a gente tem visto mais recentemente, inclusive no consultório, é algo mesmo observacional, são pacientes que não produzem adequadamente embriões euploides, mesmo tendo todas as condições favoráveis, e quando você vai lá e troca essa coenzima Q10 pela sua forma ativa, essa paciente chega ao seu ápice e consegue embriões euploides. Então, possivelmente, são pacientes que não conseguem transformar essa coenzima na sua forma inativa para a sua forma ativa. E a gente sabe que para a produção, para a transformação, é necessário que você tenha um ambiente favorável, mas muitas vezes isso pode estar relacionado com a genética da própria paciente. Então, saber identificar qual é a paciente, quem é a paciente que você tem nas mãos, que dose utilizar de coenzima Q10 nessa paciente, mesmo sabendo que no processo de envelhecimento a gente tem a necessidade, muitas vezes, de reposição dessa coenzima, saber quando aplicar a forma já ativa dessa coenzima Q10, é muito importante, até mesmo porque ela teve, é um produto de alto custo, então nem todo mundo vai ter acesso, que dosagem utilizar, isso é extremamente importante na prática do nutricionista. Mas sim, a gente vê que é realmente necessário coenzima Q10 no processo de foliculogênese, no processo de envelhecimento, essa necessidade aumenta, e inclusive algumas medicações acabam também diminuindo a produção de coenzima Q10, como, por exemplo, as estatinas. Então, muitas vezes são pacientes grandes produtoras aí, que têm hipercolesterolemia familiar, que necessitam de uma estatina de utilização, ou muitas vezes foi mal aplicada essa estatina, mas elas utilizam a estatina aí a longo prazo, e elas terão a necessidade aí aumentada de reposição dessa coenzima Q10. Vale ressaltar que a deficiência nutricional, ela vai gerar uma diminuição da produção de coenzima Q10. Quando a gente fala de deficiência nutricional, ela pode ser tanto de macronutrientes, e aí a gente tem a necessidade de aminoácidos para a produção dessa coenzima Q10, um dos aminoácidos mais importantes seria a tirosina, e ele vai vir aí das suas fontes proteicas da dieta, mas também a deficiência de micronutrientes, como, por exemplo, o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, ela é extremamente necessária para a produção da coenzima Q10. E num consumo deficiente, você vai ter uma menor produção de coenzima Q10. Aí você vai ter um aumento dessas necessidades, então muitas vezes, mesmo com a suplementação, você não atinge a necessidade ideal dessa coenzima Q10 para que a gente tenha nutrientes suficientes para o ovário. Lembrando que o ovário é um órgão que não é um órgão essencial, então os micronutrientes necessários vão para a produção de energia. Eu preciso de energia para o meu coração bater? Preciso, eu preciso de muita coenzima Q10, né? Muita energia para o batimento cardíaco, para minhas ações, para eu conseguir caminhar, né? Para a produção de secreção digestiva, das enzimas digestivas, para o processo digestivo que acontece todos os dias. Então eu tenho funções que são essenciais. A procriação, ela é essencial? Não, ela não é essencial. Então eu vou ter um impacto maior sobre os meus ovários quando eu tenho uma alimentação deficitária. Então eu vou ter menos nutrientes chegando para o meu ovário. Então eu preciso ter essa consciência da reposição e do consumo ideal alimentar, pois essas suplementações, elas não substituem uma alimentação adequada, elas não substituem hábitos de vida adequados, elas só são uma complementação àquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia, que é ter uma alimentação saudável, é consumir alimentos ricos. E uma das formas de consumo também, de aumentar o consumo de coenzima Q10, por exemplo, é o consumo da sardinha. Então colocar esses alimentos dentro da dieta do meu paciente, adequar em termos de macronutrientes, em termos de micronutrientes, para que eu evite ter a necessidade de reposição e ter um entendimento da necessidade de reposição, quando necessário, e aí suplementar essa paciente.